Uma mulher de 20 anos escapou da morte depois de ser vítima do crime de tentativa de feminicídio no Vale do Jequitinhonha. Segundo a Polícia Militar, um suspeito de atirar contra ela é o namorado de 25 anos. Detalhe, né? A vítima não morreu porque a arma de fogo falhou. É, ué, o Miguel tá chegando pra contar sobre isso, né, Miguel? É isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava em um bar com alguns amigos, quando o homem chegou e a questionou o que ela estava fazendo ali. Então ele começou um desentendimento com ela. O suspeito teria saído do bar e alguns minutos depois voltou com a arma de fogo. Ele apontou a arma em direção à mulher, atirou, mas os tiros falharam. Então, neste momento, a mulher correu para o banheiro do estabelecimento e acionou a PM. Quando a equipe chegou, o homem já não estava lá, mas a polícia foi no encalço dele e encontrou ele bem nas proximidades do bar. Ao ser abordado, ele dispensou a arma de fogo em um lote vago. Então ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e a arma foi apreendida. O registro policial ainda narra que a mulher disse que manteve um relacionamento com ele por cerca de sete meses e sugere que ele não aceita o término deste relacionamento. Lamentável, né, Nico? Falando de mais um caso, né, Miguel? A gente está falando de mais um caso, né? Quer dizer, a pessoa escapa da morte e a gente fica aqui a pensar, né? Se vai escapar de uma próxima tentativa caso isso ocorra. Porque normalmente acontece uma, duas, três, quatro, cinco... Até esse algoz perseguidor que antigamente dizia que amava, até ele conseguir consumar o fato, né? É impressionante. Obrigado, viu, Miguel?